13º Arraiá do Simpro, já uma tradição aqui na Chácara do Professor, uma estrutura maravilhosa, realmente é um espaço fantástico. É bacana isso, a gente poder chegar aqui e compartilhar energia? Sim, o Arraiá do Simpro sempre foi e sempre será uma festa muito divertida e muito animada. Nós temos aqui a Chácara do Professor, um espaço que é nosso, e a gente aproveita esse momento para fazer essa atividade aqui na zona rural, onde realmente o Arrasapé fica bom. A gente começa a ensaiar em dezembro até julho e geralmente a gente ensaia 4 horas por dia. É muito gratificante quando a gente chega e aí estamos bem recebidos. O Simpro está de parabéns, porque eu estou me sentindo em Caruaru, em Campina Grande, está bom demais isso aqui, muito bom, muito carinho. A sensação enquanto professor é de valorização, uma festa como essa levanta nosso ânimo. Está linda, todo ano eu venho, está ótimo, me sinto representada pelo sindicato, é um sindicato bom, estou satisfeita com o sindicato sim. Eu defino o professor como uma delícia, uma paixão, aquela vibração, aquela coisa de você se doar para as pessoas. Essa época, esse friozinho gostoso, o cheiro de canjica, tudo isso que é festa junina, tudo isso que envolve a cultura, está incluído nas nossas intenções de participar e fazer essa grande festa. O calor humano fica circulando, é energia positiva, é o momento da gente se confraternizar, se abraçar, comemorar, que a gente também é feito desses momentos, né? A gente tem essa demanda afetiva, né? Geraldo, só queria agradecer o Simpro, a direção do Simpro, a Secretaria de Cultura, você ter aceitado o convite e estar aqui hoje honrando a nossa festa. Bom show e que Deus nos abençoe lá e faça uma festa linda, meu querido, você merece. Obrigado. Estou muito honrado com esse convite de fazer parte dessa festa, até porque é uma coisa ligada à cultura, à educação. Eu estou com os professores, ser professor é uma coisa muito digna, maravilhosa. Minha mãe era professora, eu acho que a gente tem que dignificar o Brasil. O Brasil está precisando valorizar esses mestres que dão para a gente a visão do mundo. A gente tem que pensar num mundo onde a educação seja prioridade e que os professores estão em primeiro lugar. A gente tem que pensar num mundo onde a gente tem que pensar num mundo. A gente tem que pensar num mundo. Obrigado.